O que é o Rio Tietê? O Rio Tietê? Olha ali, ó. É Rio Chocolate, mas é peido, Manu. Falou que é peido. Então, a gente fala de chocolate para não dizer outra coisa, né, Manu? Ai, pedagem a um quilômetro e meio, gente. Olha esse carretão aqui, ó. Ei, carretão, é só que você está aqui ainda na castela? Eita, carretão, quer me assustar? Gente, as latas de leite com o meu sábado ali do lado, ó. As latas gigantes de leite com o meu sábado. Ah, não. Aí sim, aí sim. Aí sim. Gente, vou passar por mais um pedágio aqui, ó. Mais um pedágio. Quantos pedágio dava o quê, Manu? Acho que uns 11, né? É isso aí. Antigamente dava 20, hein? Dava aí 20. Para ir e para voltar, lembra? Ah, tem que trabalhar. Não, não, não. Olha o quê? Não deu o negócio dele. Aquele carro lá estava na frente dele, acho. Olha ali, olha. Tem que passar direto, direto isso aqui, ó. Começou, começou a ambulância, gente. Olha quantas faixas tem aqui, gente. Olha para cá, olha. Isso aqui é uma loucura, ó. Não tem medo de dirigir aqui, ó. Aqui não está em carro nada, vai de dia, né, amor? Cinco de carro, né? Isso que é barulharia, é barulharia atual, hein? Quinitos metros. Tipo, em frente. É o meu tempo, então. Vai se acabar em frente. É o meu tempo. Ai, meu Deus, amado. Não enxerga, não? Né, amor? Não. Você é bem. E vai andar buzinando aqui. Se fosse eu dirigindo, ele está buzinando para todos. Eu também, mas não pode. E eu andar buzinando aqui. Quer ver, ó. Rodo, anel. Mas estamos rodando, anel. Parando, parando. Parando para entrar ali, ó. Isso é uma tensão de todo mundo. Tem que ter a velocidade aqui, viu? Mas eu não sei qual é a velocidade. Porque os ácidos devem ser, né? Os ácidos. Eu já entendi que as pessoas vão andar com a janela aberta. Osasco, a frente. Aqui. Eu estou mais atento. Osasco é mais prédio ainda do que... Do que barulhinho, gente. Vamos vendo aí, gente. Vamos dentro, vamos dentro. Deixa eu ver o negocinho aqui. Vem. Os prédios. Aquelas casinhas ali, ó. Do governo. Olha a casa lá. Estou vendo avião. Helicóptero, hein, sim. Estou vendo helicóptero. Eles vão à noite também. Não, ela falou que vi um quatro. Ali em Osasco, ó. Osasco. Não, ela falou que vi um quatro. Ou a unidória ali. Ah, tá. Agora, Pocovi também. Estou apagando o meu colchão ali de novo. Estou colocando aquele ali, ó. Ascor, ascor. Bichinho. Fiz assim, pô. Fiz assim, ó. Osasco. Está chegando Osasco. Osasco, quando vai cheirinho assim ruim, você fala, hum, chegou no Brasil. Está que cheiro ruim, né, Manu? A Manu está cheia de peido, amor. Continua a direita, para continuar na marcha da Oeste. Está? Continua a direita, por favor? Não, não sou. Você já conhece aqui, né, Manu? Não. Só me está aqui, você não pode? Não, não sou. A direita. Aqui do lado ele vai para onde? Manu, não passa no outro lado. Ai, você tinha que estar no outro lado ali, ó. É. Não, não precisa ficar direita. Não, não precisa ficar certo. Não, não está errado. Tipo, está aqui, Osasco. Ah, estou vendo aqui. Onde o seu pai sabe, o seu pai vem. Osasco. Ainda está, ainda está certo. É, Manu, o seu pai vai ficar à direita, para poder sair na marcha da Oeste. Como falou, a condição. Mas normalmente, ah, tá, para cá vai na Barra Funda. Para cá é na Barra Funda? Para cá é Osasco. A gente está na Avenida das Nações Unidas. Mas indo para cá é Barra Funda. Para cá. Imagina o dinheiro, para que ele está vendo? A minha mãe está com o metrô, assim, é o dinheiro. Se você continuar subindo, prepara lá na Barra Funda. Vai dar uma plaquinha, assim, na Barra Funda? É, mas talvez, não, ela falou para mim. Vamos e ouça. Hum, que cheiro horrível, hein? Deixa eu ver, é, 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 é. Olha aí, olha o que tem ali, ó. Olha, mamãe, a van. Olha ali. Olha, já vamos. Eu faço uma TV. Vamos entrar na Marginal Pinheiros. Ai, que cheiro horrível, é o Rio Tietê. É a mão de rio. Nossa, gente, que horror. Rio Tietê. Quando vocês sentiam o mau cheiro, sabe que está em São Paulo. São Paulo, pedido da... Olha, pedido de porta, desculpa. E carnes, desculpa, de São Paulo, quatro carnes. Olha aqui, olha. Cheio de tudo, de carro, meu pai. E agora vê esses bebidos de moto. Ô, Manoel, quer ver, ó. Olha, estão trabalhando no Rio, pedido aí, ó. Eu acho que é mais fácil dar de moto, tipo. Se fosse de dia, está um buzinaço de moto, né? A moto passa mais rápido, cozinando. O carro não, tem que ficar parado, esperando todo mundo passar. Olha o Mano, para lá. Olha, quanta lampadinha lá. É mesmo, né? É mesmo. Quanto a lampadinha para lá, gente, ó. Olha lá, tudo carro, carro, carro. Paramos aí, tem um rio fedido aí. Gente, um rio fedido ali, ó. Ali dentro, aquele preto ali, ó. Entre nós, aqueles carrinhos lá, é um rio fedido. Tem um rio bem no meio. Fedendo. Gente, até hoje não consegui limpar esse rio. Meu pai eterno. Então, esse saco rio vai para a Sabesp? Olha, essas motoqueiras são sacos, ó. Cuidado com o retrovisor, meu filho. Continuem na BR, 16 por 5 quilômetros. BR, 16. 16 por 16. Gente, mas está muito bom o cheiro. Olha lá de lá, o reflexo na água, gente. Olha lá, está vendo? Gente, esses motoqueiros passam cozinando. Olha o rio chocolate ali, ó. Olha o rio chocolate ali, ó. Olha o rio chocolate ali, ó. Eu não reflexo na água? Eu não reflexo na água deles, está vendo? Misericredo, gente. Olha o mau cheiro. Está me achando louco esse cheiro. Ai, está dando água na boca, por causa de cuspir. Será que é o mau cheiro? Ó, 90 por hora aqui, amor. 60 e 90. A gente está no chão, hein? Não se apresenta, porque não tem que cair em paralelo. Ledaço 90. Obrigado, Senhor, por trazê-lo em paz até agora. Chegamos na bovuca, Manu. Apertila, cara, da... É, gente. Delírio. O que foi? Não, não saiu. Você amassou? Amassou. Parece que eu vi um rodo gigante, eu volto pra lá, parece que é o rodo gigante. Será, hein? Não sei. Parece que eu vi um rodo gigante, o Play Center. Não amassa, não. É mesmo, Play Center. Será que o Play Center existe ainda, o Play Center? Não, só não consegue uma coisa. Não existe. Vai pra lá. Olha, o rodo gigante ali, Manu, vem, 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 Alô. Roda gigante, Manu. Parece rodo gigante. Vamos ver a roda gigante, Manu. Será que é o rodo gigante? Será que é? É mó ver essa roda gigante mesmo, é verdade. Não sei se é, não. É verdade, sim. Vai procurar lá, não pode? Ah, tem de mamar sozinho. Gente, o meu negócio ali, ó. Roda gigante, aquela ali é gigante, pesca mesmo, né? Eu que não ando nela, misericórdia. Não, ela tá gigante de verdade, sim. Não, ela tá gigante de verdade, sim. Misericórdia, eu que tô andando nela. Eu gosto. Fazer roda gigante. É mó ver, sim. É mó ver, sim. É mó ver, sim. Pode explicar, vai. É mó ver, sim. Você viu lá? É mó ver, sim. Passou. Gente, será que é? Não é enfeite, só isso. Nossa, é gigante mesmo? É mó ver, sim. Gente, que medão de andar nela, hein? Tem no Japão, tem uma dessa aí. Eu não tenho coragem lá de novo. Olha lá, olha lá. Não tenho coragem. Cada 10 milhões, por favor. E o Rio Pedido, gente, tá ali do lado, ó. Tô dando, refletindo as lâmpadinhas. Agora você vai ficar só com aquilo. Eu quero ir lá. Vamos lá, para o baixo. Tá para o baixo, não é para ele.